O ex-presidente argentino Maurício Macri compareceu nesta quinta-feira pela primeira vez à justiça em um tribunal da cidade de Dolores. Na chegada, Macri foi cercado por apoiadores que o aplaudiram ao entrar na corte. O ex-presidente está sendo investigado em um caso por suspeita de espionagem de familiares dos 44 tripulantes mortos no naufrágio de um submarino militar em 2017 durante seu governo. Mas a audiência teve que ser suspensa porque Macri não foi liberado da obrigação de guardar segredos de Estado. Tudo isso é um show. Infelizmente, é um show que usa a dor por trás dos heróis do Ara San Juan. O submarino Ara San Juan desapareceu em novembro de 2017 com 44 pessoas a bordo enquanto patrulhava águas argentinas. A embarcação foi encontrada um ano depois, a uma profundidade de 900 metros, com a ajuda das marinhas de outros países. A denúncia sustenta que os parentes dos soldados mortos foram submetidos a escutas telefônicas e outras interceptações durante o ano em que tentavam descobrir o que aconteceu. Nós não somos ninguém para ser espionados, e se eles nos espionaram como muito comprovado, não é algo assumido. Que eles nos espionaram e que era ilegal está muito comprovado, mas ainda não sabemos ao certo quem foi o responsável. Após a suspensão da sessão, não foram divulgadas informações de quando a audiência será retomada. Abertura 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 Obrigado.